Olá, eu sou a Karina, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Lembrando que todos os links relevantes e informativos estarão na descrição do vídeo. Foi anunciado os indicados a Jogo do Ano no Game Awards. E o Celeste do estúdio Match Makes Games, que teve toda a sua arte criada pelo estúdio brasileiro Miniboss, está entre os candidatos ao prêmio, concorrendo com grandes nomes como Gold of War e Spider-Man. Para ver todos os indicados e votar no seu favorito, acesse o link na descrição. Pigeons Attack do Nyxter Game Studio é um game de tiro e ação, onde você precisa sobreviver a uma horda de pombas assassinas que farão de tudo para te matar e explorar diversos caminhos diferentes, enquanto ajuda a combater a invasão. O jogo está disponível para Android e você pode baixá-lo pelo link que está na descrição. Game Potato é um jogo onde você tem que cuidar de plantações com um objetivo bastante único, que é alimentar um ogro gigante com batatas para que ele não te ataque. Criado pelo Pantacrator, o jogo de simulação apresenta uma proposta bem diferente e divertida. Game Potato é gratuito e pode ser jogado diretamente pelo navegador. Dungeon Drafters, criado pelo Manalith Studios e Laje Studios, é um card game onde você vai incorporar um jovem aventureiro e irá explorar calabouços antigos em busca de cartas que foram esquecidas há muito tempo para poder montar o deck lendário. O jogo não tem data de lançamento anunciada, mas no site que está na descrição, você já pode se inscrever para jogar a versão demo do game para ter um gostinho de como está ficando. Feito pelo estúdio brasileiro Overrider, Jornada Matemática é um jogo educativo de ação e aventura, onde você vai resolvendo diversas questões matemáticas para poder avançar, indo desde desafios mais simples de soma até alguns mais complicados como geometria. Focado no público infantil, o game é uma boa pedida para aprender e se divertir. O game é gratuito e está disponibilizado para Android. K.A.T. Battle for Life, do estúdio Silfertag, é um game de tiro em terceira pessoa, onde terríveis alienígenas invadiram a Terra e começaram a transformar as pessoas em zumbis. E a sua responsabilidade vai ser livrar a Terra dessa infestação, fazendo diversas missões e cumprindo uma série de objetivos. O game está disponível para Android e você pode baixá-lo pelo link que está na descrição. Feito na Epic Mega Jam 2018 pelo Leo Garcês, Parkour é um jogo de parkour com elementos de puzzle que é totalmente guiado pelas cores, tanto no cenário quanto do personagem jogado. Mais bacana do game é que ele oferece uma opção de jogo para pessoas daltônicas, para que todos possam jogá-lo, independente de suas limitações. Parkour está disponível para PC e você pode baixá-lo pelo link que está na descrição. Outro game criado na Epic Mega Jam 2018 foi o Anomaly, feito pela equipe Anomaly Janitors. Em Anomaly, você será um dos poucos sobreviventes da Terra que está a bordo de uma espaçonave e você será enviado para um mundo virtual, onde seu objetivo será corrigir as anomalias, ou popularmente conhecido como bugs, daquele universo cibernético. Para conhecer mais e baixar o jogo, acesse o link na descrição. Blue Key é um game de plataforma casual para Android, onde você irá controlar uma simpática raposa através de diversas fases, tendo que ultrapassar muitos obstáculos e empecilhos que irão atrapalhar o seu caminho. O jogo do estúdio Castelo Games é gratuito e você pode baixá-lo pelo link que está na descrição. E aí, o que acharam das notícias e das novidades? Não se esqueça de curtir este vídeo, de deixar um comentário com a sua opinião e de se inscrever no canal. Caso você seja um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail ou para uma de nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil. O Inside the Gamer Brasil